Com 71 anos, idosa sofre acidente a caminho da quimioterapia. Um acidente foi registrado por volta das 7 horas desta quarta-feira, no cruzamento entre as ruas Paranaguá com Antenor Ferre, envolvendo um veículo Corolla com placas de cambé e uma caminhonete Amarok. Populares relatam que a falta de sinalização foi a causa do acidente. A vítima foi identificada como Laide Cush Rondani. Ela estava indo realizar uma sessão de quimioterapia quando o incidente ocorreu. A senhora teve ferimentos leves no tórax e foi encaminhada ao Hospital São Rafael para melhores avaliações. A gente recebeu solicitação que havia uma colisão auto-caminhonete na esquina da Paranaguá com Antenor Ferre. A equipe deslocou rapidamente no local onde fez atendimento a uma vítima, uma senhora já de 71 anos de idade. A vítima se encontrava no interior do veículo ainda, inspirando cuidados ali. Infelizmente, sim. Dentro do procedimento padrão de atendimento nosso, o mais rápido possível, foi encaminhada para o Hospital São Rafael. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho